O deputado federal Fernando Lúcio Jacobo também tem a sua posição. Ele, em vídeo, agradece os votos conquistados no Oeste do Estado do Paraná, em especial, aqui na nossa região também, e fala da segurança. Ele fala da segurança e está agora destinando verbas. O pensamento dele é achar um meio de destinar verbas para que se possa ter, não só agora, por um pequeno período, a segurança nas escolas, mas que ela seja permanente. Vamos ver o deputado federal Fernando Jacobo. Meus irmãos do Oeste do Paraná, boa gente do Oeste do Paraná, quero agradecer os meus 48.725 votos. Mas o que me traz aqui hoje é para bater um papo de um assunto importante que está mexendo com o nosso Brasil e com as nossas crianças. Hoje eu estou aqui para falar desse assunto que está envolvendo o Brasil todo, que é a segurança, a segurança dos nossos filhos, dos nossos colégios, principalmente nos colégios estaduais. E vamos falar aqui do nosso Estado do Paraná, das nossas regiões. Eu tenho visto vários deputados falarem em projeto, em criação de projeto de lei. Acho louvável, acho uma bela atitude, mas eu com a minha experiência de seis mandatos como deputado federal, sei que um projeto de lei, para fazer uma lei, ela leva entre a Câmara e o Senado, às vezes, 12 anos para ser aprovada. E as crianças não podem esperar por tudo isso. Por isso, eu tomei uma iniciativa para que a gente possa fazer isso já. Eu estou disponibilizando sete milhões de reais das minhas emendas, emenda de bancada deste ano de 2023, que vai direto ao governo do Estado. Já falei com o governador Ratinho. E esse recurso, o governador vai comprar câmeras de monitoramento para 150 escolas estaduais. Isso dá em torno de 50 mil reais de equipamento para cada escola. Essa é a minha colaboração para que a gente possa, de imediato, dar uma resposta para a sociedade, para esse problema. Deputado Jacobo, menos conversa e mais solução. Tamo junto. Jacobo! Obrigado, Jacobo, e a sua assessoria por nos enviar esse vídeo com as suas falas. Importante, né? Sete milhões de reais para essa qualificação de escolas aí. Vamos a um bloco de comercial e já voltamos com a última parte do programa, uma entrevista com o secretário de esportes de Céu Azul. Música 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 Música